Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem vindos, pessoal já faz um tempinho que a gente não bate um papo aqui, mas dessa vez eu achei necessário porque eu tive o desprazer de jogar dois jogos terríveis recentemente e de jogar um jogo que eu achei muito bom, que foi o Callisto Protocol, os dois jogos muito ruins foram o Forspoken a demo que a Sony soltou no Playstation 5 e agora há pouco o Hying on Mars, grande exclusivo do Game Pass, se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui no canal porque a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo, continue tendo ânimo para vir aqui bater papo com vocês, me segue aí nas outras redes sociais, no Instagram, é muito importante que você me siga no Instagram, se você gosta do canal, no Twitter, onde você pode me xingar à vontade, no canal Lives do Baltar, que é onde estão rolando as lives que rolam lá na Twitch, a gente está fazendo simultaneamente aqui no canal Lives do Baltar, então as gameplays estão sendo todas lá nesse canal e no canal RB Computer, o mais novo canal de PCismo aqui da plataforma, todos os testes, benchmark, placa, tudo que chegar em relação a PC vai ser apresentado só lá no canal RB Computer, então me segue lá se você me seguia antes por causa desse tipo de conteúdo, estou separando tudo porque o YouTube não deixa ninguém ser feliz, estou gerando muito mais conteúdo lá no outro canal e você pode virar membro em todos os canais e também na Twitch caso você queira ajudar, também comprar aí o que você quiser no link da descrição que você vai estar me ajudando, ah e antes da gente começar, eu queria que você desse a sua opinião sobre a rbstore.net, que é a nossa loja de PCismo lá do AliExpress e também aqui da Terabyte, tem muita coisa bacana lá, ainda vou fazer um vídeo aqui para vocês explicando melhor a loja, tudo que está ali, alguém já comprou e a gente recomenda a compra, beleza? Dá uma olhada aí e dá a sua opinião sobre o que você achou do site. Bom pessoal, o último vídeo que a gente soltou aqui no canal foi o vídeo da lacradora do Bronx, empoderada de Nova York, o jogo Forspoken, que a Square já está prometendo esse jogo há muito tempo e a galera tem falado olha esse jogo vai ser incrível, esse jogo vai ser sensacional, mal vejo a hora de jogar o Forspoken e eu estou falando, cara vai ser uma merda, vai ser uma merda, porra me diz a última coisa que a Square fez decente, parece que os caras pegaram todo o orçamento que eles tinham ali e usaram no Final Fantasy, porque tirando o Final Fantasy eu não lembro a última coisa minimamente decente que a Square tenha feito, Tomb Raider talvez ali, mas que vendeu a franquia, tinha dedo ali da Square, não sei como é que era, não sei se só distribuiu, não sei, mas dificilmente aí você vai conseguir de cabeça lembrar alguma coisa decente que a Square tenha feito nesses últimos anos. E o Forspoken, eu nem sei se ele vai sair para o Playstation 4, não tenho certeza, eu sei que vai sair para o PC e vai sair também no Playstation 5, exclusivo nos consoles, agora é exclusivo do console. E, bom, de primeira eu já sabia do que se tratava o jogo, uma menina empoderada e que parecia que seria extremamente irritante como uma história merda e clichê e de fantasia. Só que quando eu joguei o jogo era ainda pior, né, já tinha visto que os gráficos não seriam lá essas coisas, o mundo aberto seria extremamente vazio, tanto que os caras tiveram que criar o tal do parkour arcano, né, que é para quê? Como a porra do mundo não tem nada, você sai voando, sai pulando, correndo, caralho, dando parkour. E não sei que barulho foi esse, cara. Algum barulho aqui no sistema operacional, tem um monte de coisa aberta aqui. Então, os caras criaram uma porra ali para você, porque passar pelo mapa o mais rápido possível sem você nem olhar para nada, né. Então, combate também é terrível, 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 terrível. E o pior de tudo, né, o pior de tudo é a tal da personagem, chata pra caralho, chata pra caralho, fica falando o tempo inteiro. Na luta ela é a pica, fica falando que ela é a pica, que tudo é fácil, que não sei o quê, que ela é forte pra caralho. Muito chato. E um bichinho ali horrível que fica, que é o bracelete dela, fica conversando com ela. Cara, olha, totalmente dispensável. Tudo ali no jogo é péssimo, péssimo. Dublagem péssima. A única coisa que é bonito ali é que o jogo tem um mundo aberto, é ok, né, que tem uma grama ali bonita e tal, mas os gráficos, de um modo geral, são ruins. A história provavelmente vai ser uma merda, né, e NPCs terríveis, os inimigos que você luta ali, viadão rei, horrível, 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 meu Deus do céu. E esse jogo, não tenho certeza, salvo engano, ele vai ser full price no PlayStation 5. Teve um monte de gente me criticando quando eu fiz o vídeo, né, e eu joguei o jogo com extrema boa vontade, né, peguei, acordei de manhã aqui cedo, falei, pô, vou estar lá porque eu quero ver o Force Poco, espero estar muito errado, mas a última vez que eu errei, né, foi quando eu achei, a única vez que eu errei foi quando eu achei que eu estava errado. Então, joguei, não fiz tutorial, porque é um tutorial coisa idiota, você tem que aprender a jogar, jogando, né, nem descobriu o Parkour Arcano, mas sabia que tinha o Parkour Arcano, só que eu não queria fazer, ainda bem que eu não fiz o Parkour Arcano, se não eu teria dado o Rage Kit ali no jogo e o pessoal ia me odiar ainda mais. Mas ficou bem claro que é um jogo terrível, né, parece que tipo assim, ah, o japonês sabe que tem um tipo de cultura americana ali onde os meninos são empoderados, e pô, vamos criar um boneco empoderado americano aqui, e ficou extremamente forçado, horroroso. Talvez um ponto alto pro jogo seja a modelagem da personagem, tá bem feita, tá bonita, né, a roupinha dela ali é bonitinha, os movimentos são ok, mas fica por aí, fica por aí, o resto do jogo é terrível, uma mistura de RPG, puta que me pariu, cheio de upgrade, meu Deus do céu, olha. Cara, bom, eu não gastaria dinheiro nesse jogo, quando sair eu vou tentar pegar a chave do jogo, né, pra gente dar uma chance, mas o meu dinheiro, a Square não vai ver. E agora há pouco, né, eu tentei jogar aqui o Hang on Mars, que apareceu em alguns eventos, e parecia ser um jogo interessante, talvez, 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 até seja um pouquinho interessante, mas pelo fato do jogo não ter sequer uma legenda em português, a gente já desanima, né, dá pra entender, né, eu joguei ali um pouquinho, o gráfico do jogo, ele é bem colorido, o jogo tá rodando bem zoado no PC ali em 4K, pelo menos na 3080 Ti, né, eu botei em 1440 com tudo no máximo, aí cravou ali 124, mas 4K tá meio ruim, só que eu achei, né, o jogo meio, meio pobre, né, você vê ali que a geometria do mundo, né, a ambientação do jogo, ela é muito simples, ela é muito simples, né, os bonequinhos ali são fofinhos e tal, tem um bonequinho ali que foi falando o tempo inteiro que você é a tua arma, mas eu achei tudo muito pobre, né, se você for prestar atenção, assim, nos detalhes gráficos e tal, dos cenários, cenário muito reto, parece uma coisa bem ultrapassada, bem ultrapassada, e não foi isso, né, que a gente viu lá nos trailers, né, nos trailers parece que tudo era muito bonito, só que não é não, então, pra mim foi uma decepção, consegui jogar ali 15 minutos, talvez 20 minutos, foi muito, foi muito, né, joguei no controle, que dificulta também, mas no início ali você começa dentro de um jogo antigo, tipo, mais ou menos ali como Doom, que é o tutorial do jogo, né, porque senão a criançada não consegue jogar, se não tiver um tutorial explicando, a criançada não tem paciência de aprender durante o jogo, e aquilo ali já é o suficiente pra você, pra você largar, eu larguei o controle que eu tava fazendo outra coisa aqui, né, falei assim, caralho, que que é isso, cara, tem que passar do tutorial, pô, pelo amor de Deus, eu matei uns bichinhos, larguei o controle, aí o boneco sai do tutorial sozinho, né, aí que o jogo começa, todo mundo corrido, pish, 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 corre ali, parece que os caras tinham que lançar algum game lá pra cobrir lá o Game Pass, né, porque a Microsoft não tá lançando o jogo, né, inclusive agora no The Game Awards, não apareceu absolutamente nada da Microsoft, não apareceu o Stalker, tudo bem que os caras tão tendo problema lá por causa da guerra, não apareceu o Hellblade, não apareceu porra nenhuma da Microsoft, né, só o Phil Spencer lá, que não sei porque ele ainda não foi demitido, mas se as coisas estão ruins pro lado do PlayStation, né, a galera reclamou muito no God of War, que eu achei um jogo muito bom, achei que a história poderia ser melhor, mas é um jogo muito bom, né, não tem nada nem de longe parecido ali no Xbox, se as coisas estão ruins pro PlayStation, pro Xbox, então porra, puta que me pariu, né, difícil defender o Xbox, cara. E aí a gente vem, né, pra uma grata surpresa que foi o Decalipso Protocol, jogo que, dos criadores do Dead Space, né, até onde eu sei, não pesquisei porra nenhuma sobre isso, mas, cara, me parece muito claro, pra quem acompanhou aí minimamente a história, como eu, a EA meio que encostou, né, a galera do Dead Space, acho que acabou fechando o estúdio, né, depois que eles compraram lá, Dead Space 1 sensacional, Dead Space 2 incrível, Dead Space 3, toda a indústria tava começando a convergir ali pra jogos multiplayer e os caras enfiaram o multiplayer no Dead Space, né, então o Dead Space 3 foi um dos jogos que você zera o primeiro, zera o segundo, porra, o jogo tem que ser muito ruim pra você não conseguir jogar 15 minutos do terceiro, e foi exatamente o que aconteceu comigo, né, acho que até hoje eu só joguei ali, eu nunca passei da primeira parte do jogo no Dead Space 3, de tão ruim. E o Callisto Protocol, ele é um estilo de jogo que eu já venho falando há muito tempo, que talvez seja uma forma de você preencher o espaço, que fica vazio, né, o vácuo, entre grandes jogos, como por exemplo, um God of War, que demora anos pra sair, o Red Dead Redemption, GTA, esses jogos gigantescos, né. Agora Ubisoft, pô, depois de fazer um evento, ontem apareceu lá pra mim no canal Corte do Louco Baltar, canal que foi bloqueado pelo STF e continua bloqueado até hoje, né, o cara soltou lá, apareceu pra mim, você consegue entrar nos vídeos, mas você não consegue entrar no canal, né, na página inicial do canal. Os caras só, é foda, né, o funcionário do público do YouTube, sei lá, que bloqueou desse jeito, tá parado. Então, eu tava vendo o evento que a gente descobriu da Ubisoft, foi uma desgraceira, puta que me pariu, meu Deus do céu, olha cara, Ubisoft, aliás, não só Ubisoft, todas, todas. Tirando raríssimas exceções ali, o Callisto Protocol é uma dessas. A Ubisoft, ela mostrou que o Assassin's Creed vai voltar às origens, então, né, estamos no aguardo pra ver o que vai acontecer. Uma coisa que a menina falou ali no evento era que vai ter uma densidade populacional muito grande, como foi no último Assassin's Creed Unity. Então, alguns jogos assim, né, a gente fica esperando esses A gigantescos saírem, né, alguns vêm decepcionando, mas de uma forma geral são os jogos que mais vendem. E o Callisto Protocol fica naquela ali de jogos que são muito bons e que são curtos, né. Eu não sei quanto tempo eu demorei pra zerar, talvez umas 15 horas, alguma coisa assim, 20 horas, não sei, foram acho que 6 partes de live, cada uma com 3 horas, 4 horas, mais ou menos, só que o jogo é um jogo que eu achei complicado, por conta do sistema de esquiva que os caras botaram que é diferente, né, não é simplesmente você apertar o botão ali que o boneco esquiva, você toma muita porrada, tem pouca parada de encher o sangue, e o combate, pra mim, é espetacular, só não é melhor do que o combate do The Last of Us Part 2. E o jogo, ele é um jogo curto, porém é um jogo cheio de detalhes, né, é um jogo que tem uma atmosfera que eu achei muito maneira, tem cenários que são pequenos, mas são muito detalhados, são muito bonitos, tem uma história que é uma história, é, uma história clichêzinha, boba, né, é, sci-fi, mas que te prende até o final do jogo, porque você quer entender, você acaba entendendo o que tá acontecendo só no final. E os efeitos sonoros do jogo são muito bons também, e, cara, o que eu achei melhor no jogo, é claro, foi o combate, mas a quantidade de detalhes que os caras colocaram, o boneco tem movimento pra tudo, a, a, a voz é muito bem feita, a atuação do personagem é muito bem feita, tanto do cara quanto da japinha, são poucos personagens no jogo, mas todos eles são muito bem feitos, e o jogo não tem absolutamente nenhuma lacração, nenhuma, absolutamente nada, dos personagens que são homens, se comportam como homens, que são mulheres, se comportam como mulher, não tem nada de lacrador no game, cara, por incrível que pareça, e na minha opinião, na minha opinião, eu sei que o jogo é muito caro, né, se você puder pegar numa promoção, pegue numa promoção, mas se você gosta de jogos de survival, é, jogos de terror, jogos de, no estilo Resident Evil, né, pra mim esse aí seja talvez o melhor Resident Evil que apareceu aí, desde o Resident Evil 2 é muito bom, né, mas, é, desde muito tempo, né, desde muito tempo, é, desde o Evil If Him 2 talvez, esse daí seja o, o melhor jogo que apareceu, é, nesse estilo, e cara, vale muito a pena se você gosta desse tipo de jogo, eu sei que é foda você pagar caro pra caralho pra um jogo de 15 horas, né, mas, realmente, é, realmente, o jogo é muito bom, o jogo é muito bom, e, eu sei que ele não tem, né, o mesmo hype, por exemplo, do Dead Space, mas, na minha opinião, ele vai ser bem melhor, ele é bem melhor do que o Dead Space que vai sair aí, até porque a gente já conhece a história e tal, é claro que eu vou querer jogar o Dead Space, mas, eu acho difícil dele estar no mesmo patamar do Callisto Protocol, pode ser que tenha nascido uma franquia, né, o final do jogo deixa eu entender que a gente vai ter uma continuação, talvez pra um segundo jogo, e talvez também pra uma DLC. Agora, o jogo, na minha opinião, é absurdo, vale muito a pena você jogar caso você goste desse estilo de jogo, e uma coisa que me deixa meio bolado, é que depois de você jogar um jogo com um combate tão bom quanto é o do Callisto Protocol, o combate é muito bom, cara, o combate é muito bom, é, tá todo mundo querendo jogar o Resident Evil 4, né, o remake, e vai ser uma porra a gente tancar aquele chute giratório, porra, voadora no corvo, você parar a serra elétrica com uma pistolinha, é, cara, o japonês é essa porra, né, o japonês é uma foda, os caras fizeram Resident Evil 2, todo mundo falou, caralho, porra, ficou maneiro, por quê? Porque os caras não inventaram, fizeram o feijão com arroz, fizeram igual o Callisto Protocol, botaram o jogo, cheio de detalhes, muito bem feito, que todo mundo gostou, aí no terceiro, no três, começaram a inventar, aí veio o oito, lobisomem do Rock Santeiro, Hulk dos anos 80, caralho, uma merda, primeira pessoa, câmera voadora, boneco com três braços, e agora vai vir o quatro, né, que os caras mostraram na primeira gameplay ali, um jogo sombrio, porra, todo mundo, caralho, porra, será que vai voltar a exorir, será que vai ser igual o dois? E depois na gameplay, caralho, o cara sobe no telhado, pula voadora, caralho, single lag na porra do zumbi, chute giratório, puta que me pariu, e o combate, né, o combate, os tiros, exatamente igual aos outros jogos, é, pra mim, ficando ultrapassado, principalmente depois do, do The Last of Faced Parte 2, e agora também, do Callisto Protocol. A saga, tá toda gravada lá no Twitch, tá toda gravada aqui no canal, lives do Baltar, se você quiser acompanhar e dar uma olhadinha, mas cara, na minha opinião, né, jogo absurdo, 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 eu gostei muito, é aquele jogo ali que você para pra jogar, pô, vou perder um tempinho aqui jogando, uma historinha maneira, uma atmosfera de terror maneira, personagem maneiríssimo, maneiríssimo o personagem, né, a Japinha maneiríssima, cara, pra mim, ó, show de bola, essa aí, pra mim é a fórmula do, 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 do sucesso, é o estilo de jogo que hoje em dia eu gosto mais, né, embora eu também goste muito de jogos, o problema é que o nego não faz jogo do jeito que, que eu gosto e bem feito, né, se, por exemplo, se o Forest Poker fosse bem feito, porra, show de bola, mas não é bem feito, é mal feito, né, se o Rangel Maros fosse bem feito, não é bem feito, é mal feito, então, eu curto jogos que são bem feitos, independente do, do, do gênero, se o cara fizer um jogo de, sei lá, de carta bem feita, eu vou querer jogar, né, mas não, não, não é isso que tem, é, acontecido. Então, pessoal, é isso aí, eu queria falar sobre esses três jogos, eu queria que vocês deixasse, vocês deixassem os comentários de vocês, aqui na, na, a opinião de vocês nos comentários, e se vocês ainda gostam desse tipo de vídeo de bate-papo do canal, né, porque a gente tem feito praticamente tudo em live, e às vezes eu me sinto meio repetitivo de falar as coisas que eu já falei em live aqui, novamente, né, eu sei que os vídeos tem muito mais acesso do que as lives, mas a gente acaba trocando ideias sobre tudo, lá vem muita gente, pô, Baltar não vai falar da Copa, não vai falar da, pô, falamos pra caralho da Copa, cara. As lives foram praticamente só a Copa do Mundo, né, esses últimos dias aí, e hoje, né, depois do jogo da Argentina e a Croacia, lembrando aqui que agora eu torço pelo grande Messi, o grande Messi ser campeão, né, contra o Mbappé, é, pelo nosso Leymar, e depois do jogo da Argentina, provavelmente a gente vai fazer um bate-papo sobre a Copa, né, lá na Twitch, e as lives de bate-papo são só na Twitch. Acesse aí a nossa loja, rbstore.net, é muito importante que você use os links aqui do canal, da Amazon, quanto do AliExpress, acesse a nossa planilha, caso você preferir fazer a sua pesquisa pela planilha, terabyte, tudo que você comprar usando os links, você me ajuda bastante, e é claro, como as coisas estão ficando cada vez mais difíceis por criador de conteúdo, quem puder virar membro aí por R$2,99 aqui, R$2,99 no outro canal, na Twitch, você ajuda bastante a trazer ânimo para que a gente continue trabalhando aqui com o YouTube, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, tamo junto a nós, e até depois do jogo do grande Messi. Fui! Fui!